O que é a Jumbo? São equipas mais frágeis, 2, 3 jogos, até porque o poderio que tem são pagos a peso doido para participar nestas competições e portanto só entram aqui equipas de grande nível, mas está quase. Peço desculpa, deixe-me só olhar aqui, Ter Stegen, depois Araújo, Condé, Christensen e Baldé, Franky de Jong, Oriol Romero e Júlio. Depois tem o Tembele para... Temos aqui o Real Madrid, Pedro, peço desculpa, Real Madrid não será Lunin, será Courtois, Carvajal, Militão, Alaba e Mandi, depois... 4-3-3, 1-4-4-2, mas com o Luzano, o Tchouameni mais atrás, Camavinga, meio-esquerdo, falvo verde, meio-direito e um Bellingham no apoio aos dois astros. Oito jogadores permitem criar combinações de todas as cores para o Real Madrid. Bellingham, Camavinga, Kroos, Madrid, Chouameni do Soccer Champions Tour aqui em Dallas no AT&T. Está a primeira tentativa do Real para as mãos de Mark Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, como o Pedro Henrique já referiu. Certa a receber a bola, Real Madrid para o ataque, já está na área do Barcelona, puxa para o pé direito, pode atirar, ali... Na direção de Gudogana, está o ex-jogador do City, a dar para o cruzamento de Alex Valdea, não chega ninguém para o remate, sai agora... Bola na trave! Saiu bomba para o parto do Barcelona! A bola bateu na praia da baliza de Courtois, terá tirado tinta à baliza Merengue pelo primeiro grande sinal do Barça. Um remate extraordinário, a glória ao Romeu, uma ameaça de acelerar o jogo. Aquecimento a sair, já estava ali a tentar bater de pé esquerdo o Rodrigo, já estava a ajeitar-se para isso, mas depois o remate a sair de longe por intermédio de Federico Valverde. Cá está, número 15 na escola. Falaste há pouco do Guardiola, dos tempos do Guardiola, atenção, má reposição de Ter Stegen. É que está, de jogo de Bellingham, ainda ele, um inglês, cá está ali a tempo para depois, sem espaço, encostar para Vinícius Júnior. Grande jogo! Vigam eles. Rodrigo, cá está, Vinícius Júnior a desmarcar-se. Rodrigo, sai fora! São jogos particulares, mas são jogos já muito perto da competição e com rivalidade. Bola metida na frente, na direcção de Dembélé, já havia a indicação do auxiliar do árbitro, Alan Chapman, e livre então para o Real Madrid. E para já é um jogo, obviamente, e pelo nível que as equipes estão... Bola metida na frente, vai ele, Júnior de Bellingham, quer mais um! Podia ter tentado o remate, 15 em gostar na direcção de Rodrigo. Bola fica ainda no inglês. Agora é Rodrigo. E acaba a bola por sair perante a presença de Júnior. Ele joga no truque médio. Centro tirado, Alex Valdez, sai o cabecemento, atenção, ainda mexe com o Dogan. Andava ali também o Pedri e depois o atraso. Aí está Pedri, boa recepção, vai lá Militão, vai com tudo para cima. Pedri meteu, bem jogado. Temático! Dembélé, bola na rede, está feito o primeiro do clássico! Ousmane Dembélé! 1-0 para o Barcelona! Bolo francês! E que jogada é esta? É muito bem jogado, o Livre. Depois a bola entra ali no Pedri, que está completamente sozinho. Hoje cada vez mais equipas não metem ninguém a entrar a dar. E vamos ver ali o Pedri completamente sozinho. Vem a bola novamente para o francês! Cruzamento tirado! Uis! Vai sair! Tirou, rematou ali! Estava fácil demais. Alex Valdez, é? É, estava fácil demais e eu ali a hesitação da bola para o Lewandowski. Vem a bola para Valverde. Centro tirado, sonhou! Penalti. E a penalti, disse o árbitro. O árbitro é considerado a grande qualidade e a loucura. É, pelo menos aponta para isso. Juro Conte não concorda, agora são os... Até que o Real Madrid que vão à loucura. Vimos o Bellingham a tentar chegar, não consegue, mas pode ter a vida falta. Sim, o árbitro está no braço. Pode sair, pode sair o empate. Vamos ver. Vini! Sai na trave, Vini Júnior! Está cheia a baliza. E nós a falarmos da responsabilidade que ele tinha a partir de agora. Estava indo na primeira linha para bater as grandes finalidades. Fez o mais difícil. Acerta na trave da baliza de Ter Stegen. Acontece a todos, acontecem só as melhores. Para o Gundogan. Lewandowski está lá. Dembélé. Papel! A bola vai sair para o lateral. Bem jogado outra vez. Mas é bem jogado. O Lewandowski aqui tinha que atacar aquele espaço. Por correr. Portanto, não dá para ficar sempre a fazer contenção porque eles chutam. E através... Susto. A Lama a cruzar e depois o Bellingham. Através... Vem o livre para o Real Madrid. Bola batida! Enorme! Voando para a bola! Sacou da luva e atirou. Que impressionante. Parecia que estava... Como o Pedro Henrique se referiu. O Real que já teve oportunidades para poder chegar. 1-0. O Real Madrid já teve oportunidade para empatar na sequência. 8 minutos. Aí vem Dembélé. Obrigado aí à saída do Courtois. E a bola vai fora! E agora tudo muito bem pensado. Ou seja, o Real Madrid está a pressionar na área do Barcelona com 3. Os médios sobem também. O que é que o Barcelona fez? O Langlo estava no plano. De elegância. Caráter. Tem gol! Kant já marcado. Está ainda Jude Bellingham. Aqui vários saltos. E o gol não! Bateu dentro. Bate dentro ou não bate? Ainda mexe! Confusão! E dá Kant para o Real Madrid. Sinceramente fico aí com dúvidas. Se na primeira ela bate e sai para fora. Lá vai chegando o Bandi. Consegue roubar a bola. Mas faz o passo para... Dembélé! Não consegue marcar. Que assistência fez o jogador do Real Madrid. Porrada! E agora aqueceu. Está quentinho o jogo. Ih! Que feia! Coisa feia! E agora é confusão. O árbitro tenta ali organizar aquela reunião. Feia! Não é para tanto. É um cartão amarelo. Incluiu o árbitro. Muito bom jogador. Alan Chapman. Mais uma grande oportunidade. Com Peixas. E por isso entraram o Eric Garcia e o Sérgio Roberto. Tem uns 38 anos e 10 meses. Só para dizer, nós temos a confusão. Do ataque do Real Madrid. Vini Júnior. Grande lance! Clençola ali no jogador do Barcelona. Ainda. Com o espaço. Chegou o passe. Lewandowski. Não sai à primeira. Descobre. Ele fez um movimento para dentro e trouxe a linha defensiva. Vini Júnior. O remate de Vini. É a figura de Ter Stegen. É o militão que aparece ali. É, o cruzamento é bom. Mas depois é o Ronaldo que vai ali estrovar. A bola subiu um bocadinho demais. Já não dava para o Bellingham. É. Aí vem eles. Pá pá. Tem bem aos jogadores que tenho e é por aí que eu vou. Também não são maus. Ele chega mais à frente do que o Bellingham. Modric. Saíram aqui. O toque. Mas a bola para as mãos de Ter Stegen. Só que a questão é... Tembélé. Cá está. Tembélé com o Fran Garcia. Saiu! Para o Rodrigo. Está a defender bem a linha defensiva do Barça. Bomba! Uuuuh! E outra vez. Tem sido assim. Legal! Fazer pontaria aos postos. Com albujas. Suameni! Atenção que é de livre que vai tentar bater ali Rodrigo. Bola a sair. Tirado. Suameni. Cá vai disto. Carvajal. A acelerar. Lá vem Rodrigo. Cruzamento. Vinícius Júnior. Embrulha-se ali com o jogador do Barça. Júnior já vai embalado e quando está embalado é um problema. Tira um do caminho. Bateu! Uuuuh! Passou perto! É impressionante. O que joga e corre este rapaz. Tem sempre pouco. Tem sempre pouco. Só de nome. Ganhou o Barcelona. Bate! Uuuuh! Goaço! Fermin Lampes! Barça! Barça! Que bomba do Fermin! Saída em fase do Real Madrid. Fermin aproveitou e cá vai disto. Já que estava sozinho. Tem jogado. Mais um passo do Barcelona. Pode ser mais um golo. Já passou. Vai ser. Vai ser! É golo! Barça! Perante-se! Sorriso da orelha a orelha! O treinador Xavi Hernández! Esse aqui é o Ferran Torres. Mas é outra vez o... Ferran Torres! Ya que o caminho do Fluminense! Quero que o tempo vai vir... Eu não sei! Quero que eu voltei foi! Obrigado.